Gente, eu tô no zoológico, vim ver os animais, e eu vi uma cena que eu quero compartilhar com você. Eu tava vendo o Tucano, os pavões, que estavam embelezando o ambiente, sabe? Estavam embelezando o ambiente, gente, que coisa linda. E aí, do nada, tava gravando, reparou o urubu. Na hora que parou o urubu, até parei de gravar. Porque toda a beleza que o Tucano e o pavão estavam trazendo, o urubu chegou, parece que mudou até o clima. A presença dele, parece que pesou o ambiente. E toda a beleza que tava linda ali, só por conta da presença do urubu, parece que eu até parei de gravar. E quando eu olhei pro urubu, eu comecei a perceber que ele tava... Bíblia, não frase. Hoje tá um besteirão de pregar frase. Nem abre mais a Bíblia pra pregar. É só mensagem de coragem. Mensagem que não tem Bíblia não é de Deus. É da emoção da pessoa. Tem que abrir o texto e ler o texto. E explicar o texto. Então escuta. Ah, eu vi uma frase. Um pássaro azul. Esquece pássaro. Pássaro não edifica, não cura ninguém. Tem que pregar a Bíblia. Agora é só mensagem motivacional. É tudo conversa furada. É papo pra boi dormir. E tem crente que não gosta de ouvir Bíblia não. Ele só gosta de subir mensagem. Ao ar. Ao ar. O que que o ar vai fazer, meu irmão? Ah, porque eu estava tendo um sonho e eu trouxe uma revelação. Não tem mais revelação. A revelação já foi fechada. O que tem é iluminação da revelação que foi... Não, pai, eu tive uma nova revelação. Então tu está aqui escrevendo uma outra Bíblia, é rapaz.